Agora sim! Sabe o que eu vou fazer, amigo? Acho que eu vou chamar a tua irmã pra vir aqui dar uma palinha pra gente. O que você acha? Ó, ela é bem, né? Ela sabe cantar bem, né? Aí, canta bem demais, hein? Como é que você tá, meu irmão? Bom demais? Tá bem demais, você? Como tá? Só alegria. Agora tá me ouvindo bem, já podemos começar aqui o bate-papo. Acabou o problema? Acabou o problema. O problema tava aí, né? O problema sempre sou eu. Sou sempre o problemático. Irmão, primeiro, sabe que pra mim é um prazer imenso você ter aceitado a gente bater esse papo, por mais que a gente tenha uma baita intimidade, mas é porque eu tenho um carinho gigantesco por você. Eu acompanho a tua trajetória já há anos. E, cara, pra mim, é muito bacana, cara. Eu não tenho como expressar assim porque eu vi tua evolução desde quando, da época que eu tinha cabelo, da época que eu tinha 13 anos e tudo mais. Então, pra mim, é um prazer imenso estar conversando com você aqui e você ter aceito esse convite porque eu sei o quanto que é desafiador pra você. É, você me conhece bem, né? Sabe que eu tenho um pouco de vergonha, um pouco tímido, mas quando esse convite aí vem de você, que é um amigo meu que me viu crescer, não tem como recusar. Show, fenômeno. Thalisson Kelvin da Silva. Opa! Já tive cabelo sim, Dudu. Sem trairagem aí. Dudu, estão te chamando lá na sala, Dudu. Vai lá pra sala. Thalisson, conta um pouquinho da tua história, cara. Desde o início ali, por onde você passou, as dificuldades, as conquistas. Enfim, conta um pouco da tua história, o pessoal conhecer. Ah, é pouca. Tem bastante gente que me conhece, mas pouco sabe desde o começo, né? Sou natural de Paraná, Rondônia. Tem muitas pessoas que acham que eu sou de Curitiba, né? Por tantos anos estar aí. Cheguei em Curitiba com 12 anos. Fui fazer teste no Trieste. Passei por um processo de avaliação. Depois fiquei morando no alojamento um tempo. Aí fiquei mais ou menos um ano e meio no Trieste, quando eu fui pro Curitiba. Cheguei no Curitiba com... Ia completar 14 anos. Faltava um mês ainda pra completar. Cheguei com 13 anos. Cheguei lá e... Cheguei lá e ainda tive que ficar esperando durante 4 horas uma pessoa ir me levar pro alojamento. Essa pessoa se chama Vinícius Crivelado. É, acho que foi lá que eu conheci essa peça aí. Já ficou puto. Já fiquei puto. Falei, pô, como que eu chego no clube e o cara me deixa esperando por 4 horas? E essa história eu não esqueço nunca, né? Mas aí eu cheguei no Curitiba ali no... Já no Sub-15, passei por todas as categorias. Sub-15 joguei em Votorantim, né? O campeonato mais importante. Sub-17 já joguei a Taça BH. Depois Copa do Brasil. E aí Sub-20 que começa as melhores competições, né? Copa São Paulo, Paulista. Disputei a Dallas. Disputei o campeonato na Itália. E depois disputei ainda um Sub-23 em 2017 também. E daí tive minha estreia no profissional em 2017. Pude fazer 3 jogos. E em 2018 eu fiquei ali já no profissional mesmo de vez. Aí tive meu empréstimo em 2019 pro Guarani. Nos primeiros 6 meses. E depois continuei o segundo semestre no Curitiba. E agora vim pra um novo empréstimo, um novo desafio aqui no CRB. Show! Tá em Maceió, tava na praia de cedo, né meu querido? Um pouquinho só, né? Não pode ir muito ainda. Não, mas tava ali aproveitando o que você merece. Eu sei quanto que você é trabalhador pra caramba, cara. Show! Vamos lembrar um pouquinho lá de trás. O dia que você chegou pra fazer a avaliação no Trieste. Como é que foi essa avaliação? Ficou nervoso? Você sabia o que fazer? Ficou tranquilo? Vou te falar que o que mais me assustou, mesmo um pouco no começo, foi o frio. Eu lembro que eu cheguei em agosto. Agosto de 2010. E eu era bem novo, né? Tinha 12 anos. E acostumado com o calor de Rondônia. Nunca tinha pegado nenhum frio. E a gente chegou numa data que tava muito frio em Curitiba. E isso foi um pouco... Me atrapalhou. Não só eu, como os outros meninos que estavam junto comigo. A gente pegou um frio muito grande. A gente tava treinando com 4, 5 graus. E eu acostumado com 35 da minha cidade. E foi um período. Foi um período difícil de avaliação. Porque eu cheguei pra fazer teste de volante. Eu fiz, durante 4 dias, teste de volante. Aí o treinador foi e falou... Não, mas calma aí. Não dá não. Acho que esse menino não tá indo muito bem, não. Aí ele foi e me colocou nos últimos 2 dias de teste como zagueiro. E eu acho que foi aí que eu passei no teste. Então, foi aqueles 4 dias ali que eu não conseguia meio que desenvolver. E depois um treinador mais experiente, né? Conseguiu me colocar numa posição que eu renderia mais. E aí foi que eu passei no teste. Mas assim, foi um processo muito difícil. Porque foi o meu primeiro teste. Eu nunca tinha feito teste em nenhum clube. E foi o meu primeiro. Então, eu acho que... Eu lembro muito bem de tudo que eu passei. Mas, graças a Deus, no final deu tudo certo. Quem era o seu treinador que fez isso? César Bueno. Ah, papai César. Olha, você realmente deve muito ao César, viu? Você mande um cinho. Mande uma camisa de cada time que você passar. Porque, viu? Ele merece. Ele merece. Ele que me ajudou no Trieste. Ele que me levou pro Curitiba. Eu fui meu treinador. Sub-15, sub-17. Ele é um fenômeno. Ele entende. Ele que me viu que não dava de volante. Tinha me colocado de zagueiro. Eu acho que ele é um bom formador. Eu acho que um dos melhores na região do Sul. E por isso que ele já revelou aí também. Vários atletas passaram pela mão dele. Show. O Rangel comentou sobre o frio. Onde ele tá é tão frio. Mas tão frio que tem alguns campos de futebol que são dentro de ginásio. Só pra você ter ideia de tanta neve que tem lá. É frio pra ele, Rangel? Ainda pra mim ainda não. Eu me acostumei ali com oito, com dez. Já foi difícil. Imagina isso. Caramba. Irmão, como é que foi a sua transição ali da base profissional? Você encontrou dificuldade? A gente entende que é um processo natural, né? Porque é uma... Você quando sai da base, vai pro profissional, não quer dizer que você já é jogador profissional. Quer dizer que você tá nessa fase de transição. E muitas vezes ainda você precisa descer novamente pra base, pra jogar e tudo mais. Mas essa transição ela sempre é feita de uma maneira natural, né? Uma maneira sem que seja algo forçado. Mas pra você, você encontrou muita dificuldade? Como é que foi? Eu acho que todo atleta encontra algum tipo de dificuldade. A minha transição, eu acho que foi uma transição boa, mas em todas elas tem um pouco de dificuldade. Eu lembro que eu tava disputando o brasileiro sub-20, quando de repente, em dois dias, eu tava lá no profissional, eu tava estreando, né? E aí eu continuei treinando ali e o treinador viu que eu não ia ser utilizado. Eu fui num momento que tinha jogadores com lesões, jogadores amarelados. E depois os jogadores voltaram, né? Eu fui, desci pra base, desci aí com a cabeça boa, tava tranquilo, desci e fui. E fui, continuei jogando quando precisou novamente, no jogo contra o São Paulo. E daí eu tive uma lesão séria. E eu fiquei fazendo tratamento ali no profissional, eu tinha ainda uma perspectiva de ficar ali. Mas eu falei, pô, Thales, você tá sem ritmo, você precisa voltar a jogar. Foi quando eu fui, desci novamente pra base, onde eu pude descer e fazer o resto de um bom campeonato. Joguei a semifinal e a final do brasileiro. Lembro que na semifinal fiz um gol, depois na final também fiz um e a gente acabou perdendo nos pênaltis. E logo após também disso, eu joguei um pouco do 23 e depois o último jogo contra a Chapecoense. Então, essa descida sempre me dava bastante ritmo pra eu chegar no profissional quando eu tinha oportunidade e estar pronto. Porque não adiantava eu estar ali há seis meses, sendo que eu não jogava nenhum jogo. Então, esse ritmo que geralmente no 23, quem não tá atuando no profissional, desce pra no 23 jogar, sempre muito bom. Porque quando você entra no jogo, você tá na mesma altura que tá os profissionais que estão jogando. Que bacana que você fez 22, né? 22. Já subi 23 ainda, cara. Você já tem quantos jogos no profissional? 51, eu acho. Não é da pinga não, né? Deixa eu falar. Ah, 51. É, jogo pra caramba já, cara. Que legal. Você tem idade ainda de subi 23 e já tem essa experiência aí de jogador rodado. Que legal, cara. Bacana mesmo. E é legal você ter essa consciência, porque nós sabemos ali até a dificuldade. Você passou por isso há pouco tempo. Essa dificuldade desse entendimento de ir pra cima, vir pra baixo, ficar no meio, não saber se é de um ou se é de outro. E isso é importante você ter essa consciência. O Maikinho perguntou ali pra eu falar sobre minha promessa. Ô, Maicon, qual das? Me fala qual das que eu já comento aqui, cara. Qual de todos? Cada ano tem um. Ah, é disso que ele tá falando? Eu acho que é. Ah, boa. Se for isso, já comentamos, né? E como é que foi nessa tua transição a relação com os jogadores mais experientes do elenco? Ah, foi uma relação muito boa. Foi ali em 2017 tinha muitos jogadores conhecidos. Tinha vários jogadores ali de nome. Mas ali, ainda em 2017, eu fiquei pouco tempo. Porque eu joguei um jogo, aí desci pra base, joguei outro, desci pra base. Depois eu voltei já no final do ano. Mas em 2018 teve... Curitiba subiu bastante atletas pra base. Ou da base pro profissional. Então, foi uma relação muito boa. Eu peguei o Kleber, eu peguei o Galdezani, o Rui. Cara que apoiavam muito, muita gente, né? A gente que tá ali na base, a gente sempre fica com um pouco de medo, um pouquinho de respeito com os caras. Mas chega lá, os caras te abraçam. Porque tá todo mundo no mesmo barco, né? E eles querem ajudar porque eles precisam da gente também. Então, foi uma amizade muito boa que eu fiz com todos ali. Você comentou até, acabei lembrando aqui, cara. Falar que um dia desafiador como seu amigo foi na sua estreia contra o São Paulo, né? Que foi um jogo que isso faz parte da carreira. Onde você tava com uma expectativa alta pra jogar. Tinha toda uma preparação. E você logo no início do jogo acabou se machucando. Que é uma coisa que você não tá no teu controle. Você não sabe o que é. Você não consegue antes do jogo prever que, poxa, vou ter uma lesão ou algo do tipo. Não, exato. Vou comentar um pouquinho sobre isso. Não, sim, sim. Minha estreia foi contra... Quando eu entrei no jogo foi contra o Fluminense. Mas mais pra frente eu tive a minha primeira como titular, né? E todo atleta da base fica naquela expectativa. Todo menino que é, poxa, chegando profissional. Nossa, meu primeiro jogo eu quero fazer um gol. Meu primeiro jogo eu quero tirar uma bola em cima dali. É meu primeiro jogo eu não quero que sofre gol. Dependendo da posição, cada um tem a sua perspectiva, né? E a minha era essa. Vou jogar contra o São Paulo no Morumbi. 54 mil pessoas no estádio. Eu falei, não. Essa é a minha hora de mostrar que eu posso ficar aqui. De mostrar que eu posso ficar no elenco profissional. E isso tava na minha cabeça. E, de repente, né? Foge do controle da gente. Com três minutos do primeiro tempo, eu tive uma lesão séria. Que eu fiquei três meses afastado. Então, é algo que a gente foge da gente, mas é o momento de você respirar, de você ter pessoas por perto que te auxiliam, de você ter pessoas que aconselham que isso acontece no futebol, né? Ninguém prevê, mas acontece no futebol. Então, eu tive muitas pessoas do meu lado nesse momento que me ajudaram a levantar a cabeça, me recuperar e voltar mais forte. Show, meu querido. E você que já jogou no Curitiba, passou pelo Guarani e agora no CRB. Tem muita diferença entre esses três times no profissional? Cara, eu acho... Da parte de jogo, na parte de filosofia do clube. Cara, eu acho que tem bastante entre Guarani e Curitiba com aqui no Nordeste. Principalmente no jogo, na estrutura do jogo. Eu acho que no Sul é um jogo mais tático, é um jogo mais pensado, é um jogo de menos risco, entendeu? E aqui no Nordeste, o que eu vejo, é um jogo já de bastante transição. É um jogo de jogadores velozes e fica, dependendo do jogo, você bate e volta, bate e volta. E isso você não tem no Sul, geralmente. A gente tira a transição, a gente vê que bater uma ou duas vezes o treinador manda dar uma acalmada no jogo. Então, eu acho que principalmente o que eu senti muito é esse. Esse jogo de transição que tem aqui no Nordeste, de jogadores muito rápidos que ficam fazendo esse bate e volta. E no Sul, um jogo mais tático, um jogo que o treinador já entra pensando em várias formas durante o jogo. Primeira linha, vamos baixar agora para marcar, vamos sair para jogar, entendeu? Eu acho que tem bastante diferença nesse quesito. Legal, cara. E é bacana que você acaba que conhece várias escolas, né? Escolas, quando eu digo, são clubes. Treinadores diferentes, pensamentos diferentes, diretores diferentes, preparadores físicos diferentes. Cada preparador físico tem uma maneira de trabalhar, né? Com certeza, e principalmente treinador, né? Eu acho que independente do treinador, todo treinador que você pega, ele te deixa alguma coisa boa. Ele te melhora em algum aspecto. Então, eu acho que quanto mais treinador você passar, você tirando uma coisa positiva desse treinador, você vai evoluindo cada vez mais. Boa, meu garotinho. E teve alguém que teve uma experiência na seleção brasileira, né? Algumas experiências ali, né? Conta um pouquinho sobre a sua passagem, como é que foi para você ser convocado, né? Porque as pessoas também pensam o seguinte, né? Ah, não, foi convocado porque conhece fulano. Não, foi convocado porque em determinada competição foi bem, em determinado jogo se destacou. Passa para a gente, no período que você foi convocado, aonde que você se destacou, como é que foi a passagem para a seleção brasileira, fala um pouquinho. Então, eu cheguei no Curitiba em abril e logo após, depois de um mês, a gente foi fazer uma competição em Laranjal Paulista. Competição que reunia todos os times e o Curitiba ia com o time mais novo para Laranjal porque ia disputar o outro campeonato mais importante em Londrina. E foi aí que fui eu com os meninos mais novos, 98, sendo que a competição era 97, né? E, graças a Deus, nessa competição eu pude me destacar, fui muito bem. Onde surgiu a convocação, um mês depois. Foi uma convocação muito engraçada porque falaram que ia sair a convocação e tudo. E eu queria ir embora, queria ir de férias para casa, porque no Sub-15 ainda tinha férias no meio do ano, né? Falei, não, não, vou embora para casa, não, nem sei quando vai sair isso aí. E daí foi, peguei o avião, quando eu estava voando, saiu a convocação e eu estava na convocação. Cheguei na minha cidade, um monte de gente, né? Eu falei, ó, eu acho que eu fui convocado, né? Nunca vi tanta gente na minha cidade vindo me receber, né? Geralmente vai minha família, mas tinha muitas pessoas lá. Eu falei, ó, fui convocado. E foi uma experiência, cara, incrível. Essa primeira convocação, eu fui para o Qatar e fui para a Espanha com a seleção. Já fiz viagens, já, então, foi uma experiência de treinar na granja, tipo, pegar todos os melhores jogadores ali do momento da minha idade. Então, foi uma experiência muito, foi muito, muito grande. E eu acho que melhor ainda foi a experiência no Sub-17, onde você já está mais formado na convocação do Sub-17. Eu fui convocado com o Gerson, com o Thiago Maia, com o Maicon, com os jogadores que hoje são top de linha. Então, esses jogadores foram mais para auxiliar a gente, porque eles são mais velhos, né? E pude também aprender com eles um pouco. Então, foi muito legal. Cara, e o que é bacana, né? Que a gente não se dá conta disso muitas vezes. Quando você para para pensar o seguinte, né? Que nessas convocações que você teve, por tudo que você já passou na vida no meio do futebol, quando você volta, está voltando para casa, uma convocação no meio do avião, e aí você para a cidade, porque é um acontecimento legal, né? Independente se a cidade é grande, pequena, mas é porque isso significa que muita gente gosta de você, né? Com certeza. E o mais legal ainda é você falando que, cara, você foi para o Catar, você foi para a Itália, foi para os Estados Unidos. O futebol não deixa de ser um meio de ascensão social, cara. Onde não só você tem uma oportunidade de conseguir mudar de vida, sim, financeiramente, conseguir alcançar seus objetivos, mas conseguir ajudar muita gente que está ao teu redor também. Então, isso é muito legal, cara. E, às vezes, a gente não para para pensar nisso, né? Exato, exato. Eu, menino de Rondônia, nunca imaginava estar viajando para fora do Brasil, estar viajando para o Catar, para alguns lugares, e isso, o futebol, o futebol nos dá isso, né? Essa experiência que a gente vai adquirindo, nessa experiência que depois a gente vai passando para outros meninos também. Bom demais, meu querido. Você como zagueiro, cara, não como volante, porque volante não dá, viu? Se eu jogo contra você de volante, cara, eu vou deitar em você, hein? Não, não, hoje eu vou bem, hoje eu tenho uma consciência tática boa. Mais um simples, amigo. Mais um simples. Grande tchuca. Viu? Dá uma dica para quem está acompanhando o nosso, a gente aqui, tanto o Pais, quanto que tem filhos que jogam como zagueiro. Dá uma dica aí do que você acredita que um zagueiro deve ter de característica, deve fazer, enfim. Pergunta. Zagueiro deve descolorir o cabelo? Não, nunca. Então começa por aí. Começa por aí. Eu acho que, para falar das características, eu acho que muitas pessoas sabem as características que um zagueiro precisa ter. Ah, ser rápido, ter um bom posicionamento, cabecear bem, essas coisas. Mas eu acho que nessa minha, não grande trajetória, mas nesses meus jogos como profissional, nesses clubes que eu já passei, eu acho que o mais importante é a concentração. Zagueiro é uma posição muito cirúrgica, é uma posição que você não pode errar, e eu já passei por algumas experiências, e sei que a concentração é algo mais importante. Às vezes você pode pegar zagueiros, que você fala, nossa, mas ele, pô, falta tal coisa nele, falta tal coisa nele, falta tal coisa nele. Mas o nível de concentração dele é tão alto que ele está sempre bem posicionado, ele sempre faz uma leitura melhor do jogo, ele está sempre na frente. Então eu acho que a concentração, principalmente para zagueiro, para uma posição que não pode errar, porque se um atacante pegar lá, for tentar driblar e errar, não dá nada, né? Tem aí o volante, tem meia, tem o zagueiro ainda para defender. Agora o zagueiro não pode dar um passo errado, não pode furar uma bola. Então eu acho que a concentração, o nível de concentração estando lá em cima, o erro minimiza o máximo. Caramba, estou gostando de ver. Uma resposta conceituada. Caramba, você está demais, hein? E o que um zagueiro não deve fazer? Não deve fazer? Ser autoconfiante. Acho que a confiança, a confiança excessiva te leva ao erro. Você sempre achar que você vai acertar, que o seu companheiro do lado, sempre você tem que desconfiar. Você vai ali, sempre faz a cobertura, você sempre vai ali pensando que alguém vai errar para você conseguir fazer a cobertura. Então eu acho que o zagueiro não pode ser tão autoconfiante, de encher o peito, falar, nossa, eu estou com a bola. Não, eu vou roubar aquela bola. Porque nem sempre é assim. Você sempre está desconfiando que vai surgir algum erro e vai precisar de você. Então eu acho que o zagueiro não pode ser tão autoconfiante. Boa, garotinho. E deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra daquele bate-papo no escritório com o Alex? Lembro, lembro bem. Quem quer comentar sobre isso para deixar para a próxima geração, para quem está vindo aí, a dica que eles não fazerem igual? Não, o Alex contou que o zagueiro, não lembro se ele estava no Palmeiras, ia jogar não sei contra quem. É muito nosso, né? Sim. É que antigamente era muito isso. Hoje em dia vem um zagueiro mais Nutella, acho que a gente tem que ter um pouco do raiz e um pouco do atual, né? Porque se a gente perde um pouco do raiz, a gente vira um zagueiro muito bonzinho. Eu já lembro que ele contou que o Odivan não escovou o dente, não tomou banho, ficava aqui no pescoço dele toda hora, sendo que eles eram amigos. Mas dentro de campo não tem amizade. Então eu acho que o zagueiro dentro de campo não tem como dar risadinha, tem que chegar firme, não tem amizade, não tem nada dentro do campo. O zagueiro tem que ser sempre firme mesmo. Cara, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Também, também. Aí eu lembro, eu e o Jean, eu e o Jean e o Alex sentados no escritório, de repente você vem entrando assim, você não sabia que ele estava lá, de repente você entrou, você falou assim, ó. E foi engraçado, né? Que eu usava brinco, né? Cheguei lá de brinco, aí o Alex falou, porra, você é zagueiro? Nossa, eu nunca vou te respeitar, é zagueiro de brinco. Eu falei, porra, já não uso mais. Já não uso mais. Já larguei. Não, zagueiro assim, de brinquinho não dá. Tem que estar com cara de bravo, porque assim não respeitava. Eu falei, já parei. Já parei de usar, estou até deixando a barba crescer para ver se eu fico... Os caras falam, caramba, o zagueiro ali... Para os caras respeitaram um pouco. Sim. E, irmão, qual que é a importância de ter pessoas preparadas fora de campo para te ajudar ao longo da tua carreira? E quando eu digo pessoas preparadas, não necessariamente só o teu agente, a empresa te representa, mas a família tendo um apoio. Estou vendo aqui teu irmão, tua mãe também, você está online. Tua mãe provavelmente está no quarto do lado, né? Está, está. Está aqui pertinho. Está ouvindo por aí. Um beijão. Bom demais. Mas qual que é a importância de ter essas pessoas te apoiando, principalmente nas horas que mais precisam, né? Porque quando está tudo bem, tudo certo, as coisas acabam andando naturalmente, né? Vai fluindo. Mas vai fluindo. Agora, precisa mesmo é quando o bicho pega. E conta um pouco sobre isso aí. Cara, para mim, graças a Deus, eu tive pessoas bastante iluminadas na minha vida, né? Minha família sempre foi uma família que me apoiava, me mais apoiava e não criticava tanto, né? Hoje eu vejo que às vezes muitos pais atrapalham geralmente os filhos, né? Em alguns aspectos. E a minha família, graças a Deus, sempre me apoiou. E sempre nesses momentos difíceis, como eu falei, né? Eu sou de Rondônia, então minha família nunca esteve ali no meio do futebol ou nunca tive muitos amigos no meio do futebol mesmo. Então, eu tive amigos, né? Assim como você, como o Gianfranco, que desde o sub-15 ali sempre algumas oportunidades me aconselhavam coisas muito boas. Lembro que várias vezes eu te ligava ou eu chegava lá no escritório e falava pô, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu disse, não, calma, é assim, é assim. E eu passava o mês, eu fazia do jeito que era o que vocês pediam e as coisas aconteciam. Então, eu creio que você tendo o auxílio por fora de alguém que é experiente, de alguém que sabe, faz o seu caminho ficar mais fácil. Mas é, você cortar o caminho porque você caminhar sozinho você vai errar demais. Você vai errar demais. Se você for isso só no seu pensamento, às vezes você pensa que você mesmo está certo, né? E você precisa de outras opiniões. E você vê que você está errado com outras opiniões. Senão você vai seguir sozinho e vai acabar errando, 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 errando. Então, as pessoas que eu tive do meu lado, graças a Deus, sempre me orientaram corretamente para que eu trilhasse um caminho mais fácil. Não mais fácil, mas um caminho sem erros que eram claros. Que para mim eu não conseguia enxergar. Mas para vocês, para outras pessoas conseguiam enxergar. Então, eu creio que foi muito importante. Desde o Sub15 eu ter um acompanhamento me fez eu chegar no profissional com uma facilidade com uma mentalidade melhor. É, tem aquela situação, né, irmão? Isso significa... Isso chama experiência, no caso, né? Experiência você adquire com vivência. E quanto mais você vive, mais experiência você acumula. E é bem engraçado, porque assim, independente do momento que os jogadores estão vivendo, quando acontece uma determinada ação e a gente senta para conversar com o jogador, a gente já viu essa ação acontecer várias vezes lá atrás com outros jogadores. Aí, quando o jogador vem desesperado, fala, caramba, você não acredita o que aconteceu? eu falo, o que aconteceu? Aí, o jogador fala, aconteceu isso, isso, isso. Não é possível. Deve ser só comigo que essas coisas acontecem. Falei, ô, campeão, isso aí aconteceu em 2008 com tal jogador, isso aí aconteceu em 2019 com tal jogador. Em 2009, aconteceu com tal jogador exatamente a mesma coisa que você. Você acha mesmo, você acha mesmo que Deus, né, vai colocar um problema exclusivo para você? Vai ser egoísta assim, lá longe. Mas isso é bacana. Cara, uma pergunta aqui. Diferença de ambição e ganância. Ambição é você querer mais e melhor. Ganância é querer a qualquer custo e qualquer preço, né? Eu sou apaixonado, cara, fascinado por pessoas ambiciosas e confesso que detesto as gananciosas. Porque quem é ganancioso não está preocupado com quem está do outro lado, né? Ele só está preocupado em si e para si mesmo, né? E quem tem ambição é aquela coisa que você acorda empolgado, você acorda para poder buscar seus objetivos, você está focado, sabe que vai ter dificuldade, mas acaba passando ainda assim. Ainda mais nesse período de pandemia, a gente conversou bastante. Eu falei, irmão, tem uma mentalidade diferente, uma mentalidade de, primeiro, que nunca na história aconteceu isso, de ficar tanto tempo parado sem futebol e que alguns jogadores, que não é o seu caso, mas que alguns jogadores vão achar que estão de férias e vão dar só um trotezinho aí, só para ver o que vai dar. Continua trabalhando da mesma maneira, porque a hora que voltar você vai estar preparado e quando estiver preparado você vai agarrar a sua oportunidade e tudo mais, né? Mas a pergunta era mais voltada para as pessoas, eu sei um pouco disso, te conhecendo, mas a tua ambição com futebol, a ambição que eu falo pode ser até um sonho, um sonho distante, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, qual que é a tua ambição, cara? Depois de você ter se tornado jogador profissional, qual que é a tua ambição? E sem medo de ser feliz, tá? Pode falar. Não, claro, claro, eu sei mesmo, vocês sabem também que eu sou um cara muito ambicioso, eu estou aqui hoje, mas eu estou trabalhando, eu estou vendo como que vai ser daqui 6 meses, estou tentando ver como que vai ser daqui 1 ano, então, eu sempre tento plantar o hoje para poder, para a colheita ser certa no amanhã, então, eu tenho meus objetivos aqui no CRB, passei por um ano difícil e tenho meus objetivos aqui para também depois conseguir outros objetivos em clubes na Série A ou em clubes europeus, tenho muita, muita vontade, né, que eu já deixei isso bem claro de ir para a Europa, o pensamento que eu tenho muito claro e o pensamento de vocês também, mas hoje eu sei que minha realidade é aqui, eu sei que eu preciso amadurecer ainda mais, eu sei que eu preciso viver aqui, eu sei que eu preciso muitas coisas, melhorar muitas coisas para chegar pronto, então, eu acho que a ambição é muito importante para um atleta de futebol, como você falou, que a ambição é muito diferente de ganância, até mesmo ali, zagueiros, você tem 5 zagueiros, então, então, às vezes, você tem que, você tem que querer ser titular mesmo, mas você tem que respeitar o seu amigo ali que está do seu lado, né, então, eu creio que eu já vi muitas coisas erradas no futebol, já vi muitas coisas certas, já vi muitas parcerias e hoje eu respeito muito quem está do meu lado, porque aqueles caras que vão me ajudar a conseguir os meus objetivos, então, acho que a ambição, eu sou um cara muito ambicioso e quero muitas coisas para a minha vida, mas eu sei que só vou conseguir ir lá dentro de campo trabalhando todo dia. Show, meu irmão. É aquela situação, né, que quem planta colhe, mas quem entra plantar e eu colher tem um regalho e esperar, saber que tem tudo... Com certeza. Todo tem um tempo, e tem muita gente também que acredita o seguinte, ah, mas se eu não plantar nada, nada nasce. Ah, nasce sim, amigo, nasce erva daninha, você começa a nascer pensamento ruim, começa a nascer que nada dá certo para você, aí esse tipo de coisa, esse pensamento não dá certo, mas saber que quem planta, cara, uma hora colhe, e sabendo também que você tem que se plantar maçã, você vai colher maçã, né? Eu vejo muita gente também que trabalha, que não dá o máximo, enfim, e se cobra por não estar numa situação melhor, né? Eu acho que no futebol a gente tem que respeitar muito o processo, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam logo, principalmente quando a gente é mais novo, meninos novos, quer que chegue, acontece tudo e vai, vai. E não é assim, tudo, cada pessoa tem um processo diferente da outra, então você tem que respeitar o seu processo, não é porque tal pessoa aconteceu tal coisa, tal coisa, que você tem que acontecer naquele momento, talvez o seu momento seja daqui a um ano, talvez o seu momento seja amanhã, então você tem que respeitar muito o processo no futebol, às vezes você não pode estar jogando hoje, aí você, ah, para de treinar, tal, não vai naquela mesma vontade, aí quando surge a oportunidade para você, você não está pronto, então acho que você tem que estar sempre treinando ao máximo, esperando a sua oportunidade, esperando, esperando, trabalhando, não só fazendo nada, então esse processo, eu acho que muitos jogadores não entendem, esse processo de transição, esse processo de estar começando no profissional, e quem não respeita o processo, geralmente acontecem algumas coisas ruins, então eu creio que hoje, graças a Deus, eu tenho uma cabeça com a ajuda de muitas pessoas mais formada, e sei respeitar um pouco esse processo que tem todos os dias no futebol. Cara, tem algumas frases que colocam quanto a isso, que a grama do vizinho sempre é mais verde, ó céus, ó vida, porque para ele sim, para mim não, e tudo mais, mas tem uma frase, não sei se é do Cortella, eu sempre escuto que não compare a plateia do outro com o seu bastidor, que significa o seguinte, que você quando vai num espetáculo e vê uma pessoa, que seja o espetáculo que for, e vê toda aquela audiência, todo mundo falando caramba, sensacional, você não sabe o que a pessoa passou para chegar onde ela chegou, então respeita sempre o momento, e respeita para, sabendo que quem planta um dia colhe, isso é legal, gostei. Antes de ir para a última pergunta, ô Rangel, quero saber se um dia você vai dar essa moral para trocar essa resenha comigo aqui também, cara, porque ele não quer trocar, você acredita? Não sei, acho que... Não, ele é o próximo, ele é o próximo. Será que ele aceita? O Vinicius me convenceu, depois de mim, aí vai, já foi o Galhardo, agora eu, agora vai o Rangel, porque é uma experiência diferente, né? Nós temos a nossa experiência aqui no Brasil, e ele tem a experiência dele no futebol europeu, eu creio que ele pode agregar muitas coisas que eu mesmo quero assistir a live, porque eu não sei, desse processo, como que é julgar na Europa, outra língua, outra cultura, outra filosofia, então eu creio que ele também pode ajudar bastante. Ah, e teve um outro jogo, um outro fera aí que eu levei mais de um ano para conseguir fazer um bate-papo com ele, quando eu consegui marcar contigo, ele na hora ele aceitou fazer, eu falei, o que está acontecendo aqui? E quem? Quem foi? Eu até mandei para você? Ixi, esqueci. Um volante aí? Ô louco, como que você esqueceu? Um volante? Um volante, que um dia nós fomos no hotel lá. Meu Deus do céu! Ah não, esse daí vai bombar, esse daí vai bombar. Vamos deixar de surpresa, vamos deixar meio que de surpresa. Deixa de surpresa. Ele jogava bem? Ele joga bem, né? Não, tá louco. É outro patamar, é outro patamar, a gente está trabalhando para chegar no patamar dele. É outro patamar. Boa, meu irmão. Fechando até aqui o bate-papo, cara, e queria fazer até uma última pergunta para você, a gente já se conhece há oito anos, praticamente, acho que oito, né? 2012? 12, é isso aí. 12, 8 anos. 12, 12, 12, Caramba, é até um pra caramba. E sabe o quanto que eu torço realmente por você e pelo teu sucesso? Independente de qualquer coisa, cara, hoje a Força Carreira Esportiva te representa na figura do Gianfranco, na minha, das pessoas que são colaboradores, mas independente disso, você sabe que até teve um período que a gente não estava trabalhando junto e mesmo assim torcendo demais por você, porque o meu carinho por você é gigantesco, cara. E eu sei que você também tem esse carinho por mim porque a gente conversa muito, né? O pessoal até fica com ciúmes, fala, ah, dá atenção para o pai, isso não dá atenção para mim. Eu falo, é isso mesmo. É diferente, é diferente. Isso aí mesmo, é assim mesmo que funciona. né? E eu sei que você me acompanha dentro desse trabalho da Tribo Futebol desde o início ali e eu queria saber a tua opinião sincera, cara. O que você acredita nesse trabalho para poder orientar os pais, as mães, os responsáveis, quantos melhores caminhos para poder auxiliar os filhos deles também a chegar onde você chegou, a chegar, a buscar o que você buscou. Eu queria a tua opinião sincera quanto a isso. Cara, eu lembro quando você estava com um projeto na cabeça e a gente foi almoçar um dia no Outback que você me contou, pô, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Eu falei, pô, caramba, velho, isso aí vai ajudar muitas pessoas, muitas pessoas. Porque hoje, hoje eu mesmo falo da minha família, dos meus pais, eram pessoas leigas e são ainda no futebol. Hoje, minha mãe não pode orientar algo sobre contrato, algo sobre formação. Ela não pode me orientar. E eu tive, graças a Deus, pessoas como você, como o Jean, como outras pessoas que me orientaram. Então, se eu não tivesse essas pessoas, eu creio que eu tinha feito escolhas muito erradas. Então, esse trabalho que você está vendo, fazendo, eu sempre vejo, sempre acompanho, você sempre comenta comigo, eu falo, cara, isso aí vai ajudar muitas pessoas, isso aí vai ajudar muitos pais, isso aí vai ajudar muitos meninos que estão começando. Porque você vai ajudar ele a trilhar todo o caminho do futebol, e que não é um caminho fácil, que não é um caminho que você entra ali, aí vai tudo acontecer. Vai ter percalços, vai ter curva, vai ter pedra no meio do caminho. E só uma pessoa que tem uma vivência, que tem uma experiência, que sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer, que é uma pessoa que prevê as coisas, porque já viveu essa experiência, vai saber orientar. Então, muitos pais, às vezes, não vão saber orientar o filho em uma coisa. E creio, tenho toda a certeza que você vai saber orientar. Muitos pais vão errar de levar o filho para um clube, de trocar de clube, de não fazer contrato aqui, de ir para outro lugar. E o agente e a trilha do futebol, eu creio, que vai saber fazer muito isso, entendeu? Porque hoje você pega muitos atletas que hoje estão muito bem no clube, aí vai, quer trocar de clube por causa de tal coisinha, o atleta cai muito. E às vezes, isso na base, às vezes o atleta nem chega. E talvez, se ele tivesse escutado para continuar no clube, que tal coisinha pouquinha não ia fazer diferença, o atleta podia ser um atleta de ponta no clube que ele estava. Então, eu creio que esse trabalho que vocês vêm fazendo, eu sou muito grato por ter, vocês não tinham esse trabalho, e agora tenho, mas assim, eu sou muito grato a vocês por ter feito esse trabalho comigo e ainda sem o nome da trilha do futebol, porque eu já passei nesse processo. E estou passando ainda, porque eu recebo muitos conselhos, mas esses meninos que estão vindo, esses pais que querem que o filho se torne um atleta, que o filho tenha esse sonho, creio que entra nesse caminho da trilha do futebol que não vai ter nada a perder. Que isso, meu querido. Rapaz, agora eu vou ter que pagar o atleta de novo. Depois de comentar para os novos projetos. Que isso, amigo. Gostei, cara. E eu sei que de coração é sincera, porque a gente já está há tanto tempo na caminhada e eu sei que é de coração, cara. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Como eu falei, eu passei por esse processo mesmo sendo sem o nome trilha do futebol. Eu passei por todo esse processo desde os 13 anos até o profissional. Então eu sei muito bem, eu tenho propriedade para falar. Não tinha o nome da trilha do futebol e hoje é algo mais concreto, hoje é algo mais embasado, hoje é algo mais estudado. Então hoje ainda é bem melhor do que foi comigo. Então eu creio que só vai ajudar os atletas que estão vindo esses meninos. Chamaram de Thiago Silva ali, que moral. Meu parceiro. Boa. Show de bola. Irmão, obrigado por você disponibilizar esse tempo para bater esse papo. Novamente, eu sei o quanto para você é desafiador você entrar na frente da tela aqui e se expor, eu sei, eu sei disso. E por isso eu até quero te dar parabéns por você ter arrebentado, cara. Quem está acompanhando aí, manda um joinha se o Thales mandou bem? Porque ele mandou, para mim, isso foi bem demais, cara. Foi pontual, direto, reto e mandou muito bem. Tem que ir evoluindo, tem que ir melhorando a cada dia, mas obrigado mesmo por esse convite, Vinícius. Creio que a gente passar isso para os pais, passar isso para alguns meninos que estão vendo, eu acho que é muito importante. Eu, graças a Deus, quem eu posso ajudar, eu sempre, eu sempre tento ajudar, passar um pouquinho dessa experiência, do que eu já vivi, é muito importante, não só para você, mas como para mim também, de querer e de estar ajudando o próximo. Show, meu irmão. Meu querido, uma excelente semana para você, de trabalho, de foco, tá? Sempre à disposição e obrigado novamente. Manda um beijão na família toda aí, tá? E depois, vou fazer uma live com a Dudinha, com a Dudinha aqui fazer uma palha com a gente, tá? Eu acho que vai ser melhor que a minha, né? vai ser melhor que a minha por causa da voz dela, é bonita, né? É uma menina linda, então eu acho que vai ser mais sucesso que a minha. Ali canta, hein? Ali canta. Quem que é o empresário dela mesmo? Opa, já tem um aí, tá na minha frente. Sim, então tá ela. Boa demais, meu querido. Então, boa semana, obrigado novamente, tamo junto, tá? Obrigado você, Viníci, boa semana, que a trilha do futebol só siga crescendo cada vez mais. Obrigadão, irmão. Valeu, meu irmãozão, tamo junto. Até. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.